Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes e no vídeo de hoje eu vou falar e mostrar a previsão de chuva na Bahia, hoje 9 de abril de 2024 mas antes disso aí eu peço a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixem o like aí no vídeo para fortalecer o canal, pois quando vocês deixam o like aí no vídeo o YouTube entende que o vídeo é relevante e começa a recomendar o vídeo a outras pessoas com isso vai me estimulando cada vez mais a produzir mais vídeo para vocês logo mais às 19 horas não percam a previsão de chuva na Bahia para 7 dias na semana obrigado a todos vocês que enviaram fixos aqui para o canal ajudando a crescer cada vez mais e aquelas pessoas que não puderam contribuir financeiramente existem outras maneiras de ajudar o canal a crescer cada vez mais vocês podem estar deixando aí nos comentários no vídeo pedindo a previsão de chuva para a cidade de vocês ou deixando comentários onde o YouTube vai entender que o vídeo é interessante tipo assim, gostei do vídeo, obrigado por ter falado o nome de minha cidade e outros mais nos vídeos de agora em diante eu vou deixar 3 números na tela do vídeo o primeiro número nos 3 minutos iniciais do vídeo o segundo número durante o vídeo e o terceiro número nos 3 minutos finais do vídeo somente irei aprovar os comentários depois das 21 horas para evitar que alguém copie os números deixados por outras pessoas aquelas pessoas que acertarem os 3 números eu anoto o nome delas e falo a previsão de chuva de sua cidade no próximo vídeo parabenizando pois assistiu ao vídeo do início ao fim vamos ao vídeo venham aqui em precipitação que é a previsão de chuva terça-feira dia 9 de abril de 2024 a 0 hora temos previsão de chuva aqui em Salvador e Leos olha o tanto aqui de umidade aqui no litoral baiano e aqui também nessa região central da Bahia Serrolândia, Senhor do Bonfim vamos ver a previsão por volta de 1 hora da madrugada a chuva continua aqui no litoral da Bahia aqui em especial Salvador e no centro aqui em Ipirá, Serrolândia é o Cris da Cunha e Senhor do Bonfim vamos ver a previsão por volta das 2 horas da manhã nós temos previsão de muita chuva aqui em Salvador e aqui no centro baiano Ipirá, Serrolândia, Senhor do Bonfim vamos ver agora por volta das 3 horas da madrugada temos bons volumes de chuva aqui em Ilhéus, Salvador Jiquié, Alagoinhas, Ipirá, Serrolândia, Senhor do Bonfim vamos ver agora a previsão por volta das 4 horas da manhã a chuva fica aqui entre Ilhéus, Salvador chegando até Alagoinhas e Ipirá vamos ver agora por volta das 5 horas da manhã a chuva fica restrita agora aqui a Salvador e Alagoinhas vamos ver agora por volta das 6 horas da manhã a chuva fica aqui entre Salvador, Ipirá, Serrolândia, Senhor do Bonfim e Alquís da Cunha vamos ver agora por volta das 7 horas da manhã temos bons volumes de chuva aqui em Salvador, Alagoinhas, Alquís da Cunha, Serrolândia, Ipirá vamos ver agora por volta das 8 horas da manhã veja que mais de 70% da Bahia está com previsão de chuva neste horário em especial Salvador vamos ver aqui agora por volta das 9 horas da manhã aumentou mais ainda as condições de chuva nessa parte leste aqui dividindo aqui a Bahia aqui no meio, então essa parte aqui à direita, leste a quantidade de chuva Teixeira de Freitas, Elnápolis, Ilhéus, Jiquié, Salvador, Alagoinhas, Ipirá, Serrolândia, Senhor do Bonfim, Alquís da Cunha todas as cidades aqui próximo aqui da fronteira com o estado do Sergipe e essa porção norte da Bahia ampliando aqui o mapa nós temos previsão de chuva aqui para a cidade de Curaçá localidade aí de Maria de Fato temos também previsão aqui para a fazenda São Joaquim próximo aqui de Casa de Pedra localidade de Reginaldo temos também previsão aqui para Juazeiro localidade aí de Maica temos também previsão de chuva para Euclides da Cunha localidade aí de Joaquim temos também previsão de chuva para Jeremoapo localidade de Wesley temos também previsão de chuva aqui para Tucano povoado Panzu e Pé de Serra localidade aí de Zenres temos também previsão de chuva aqui para Feira de Santana temos previsão de chuva aqui também para Capim Grosso localidade aí de Ademiro temos também previsão de chuva aqui para Olendina localidade aí de Joselita e também Castro Quintino e aí Joselita sem previsão de Trovoadas porque as chuvas são leves temos também previsão de chuva aqui para Ribeira do Pombal que é minha cidade povoado Alto do Manaim de Elias Borrocão localidade aí do José Gilson Queimada Grande Banzae Betanha Cicero Dantas Heliópolis Raspador Fátima Ribeira do Amparo Cipó Boa Hora Olhos d'água Fazenda Manteiga Temos também previsão de chuva aqui para Crisópolis Temos também previsão de chuva aqui para São Gonçalo dos Campos localidade aí de Fabrício Temos também previsão de chuva aqui para Floresta Azul localidade aí de Alexandre e também aqui para Ibicaraí localidade aí de Dantas conhecido também como Carlão da Viola Temos também previsão de chuva aqui para Itabatã localidade aí de Ariane Temos também previsão de chuva aqui para Jaguarari localidade aqui de Celso Temos também previsão de chuva aqui para Santa Luz localidade aí de Carlos Chará Temos também previsão de chuva aqui para Utinga localidade aí de Abenail Temos também previsão de chuva aqui para Boa Vista do Tupim localidade aí de Leida Temos também previsão de chuva aqui para Ipirá localidade de Ivan Oliveira Temos também previsão de chuva aqui para Iguitu Velame localidade aí de Castro Quintino Vamos ver a previsão agora por volta das 10 horas da manhã Veja que a chuva continua em boa parte da Bahia Teixeira de Freitas, Elnápolis, Ilhéus, Jiquié, Salvador, Alagoinhas Ipirá, Serra Holândia, Euclis da Cunha, Senhor do Bom Fim até aqui próximo de Delmiro Gouveia próximo aqui de Petrolina, Remanso Ibotirama, Cristópolis, Santa Maria da Vitória Temos também previsão de chuva aqui para Itapicuru localidade de Gilberto Temos também previsão de chuva aqui para Paripiranga Adustina, Coronel João Sá, Novo Triunfo Temos previsão de chuva aqui para Peri localidade aí de Gilvã Temos também previsão de chuva aqui para Cento Sé localidade aí de Edson Temos também previsão de chuva aqui para Remanso localidade aí de João Campos Temos também previsão de chuva aqui para Casa Nova Poço de Pedra Temos previsão de chuva aqui para Alto do Capim localidade de Elenilza e também previsão de chuva aqui para Quixabeira Temos previsão de chuva aqui para Barrocas localidade de Argemira Temos também previsão de chuva aqui para Conceição do Coité Temos previsão de chuva aqui para Capim Grosso localidade aí de Ademiro Temos também previsão de chuva aqui para Filadélfia localidade aqui de Nina Costa Temos também previsão de chuva aqui para Itiúba Fazenda Gitirana localidade de Luiz Carlos Temos também previsão de chuva aqui para Vazia Nova Jaboticaba Genipapo Morro do Chapéu Temos também previsão de chuva aqui para o povoado Cajueiro município de Serrinha localidade de Adelso Temos também previsão de chuva aqui para Serrinha localidade aí de Sandro Temos também previsão de chuva aqui para Retirolândia Temos também previsão de chuva aqui para Serrolândia Fazenda Algodão localidade de Ilana Rompigibão localidade aí de Raimunda e também Serrolândia localidade aí do Inácio Temos também previsão aqui para Jaboticaba São José do Jacuípe Vaca Brava Temos também previsão aqui de chuva para Queimadas localidade aí de Paulo José Temos também previsão de chuva aqui para Araci Biritinga Teofilândia Caraíba Povoado Limeira Agora vamos ver a previsão por volta das 11 horas da manhã Temos previsão aqui de chuva Epata Cheira de Freitas Seu Nápoles Vitória da Conquista Jiquié Livramento Nossa Senhora Ibotirama Ibotirama Cristópolis Cristópolis Serrolândia Ipirá Principalmente aqui em Salvador Alagoinhas Alagoinhas Euclides da Cunha Senhor do Bonfim Vamos ver agora a previsão por volta de meio dia Veja que a chuva se espalha em várias localidades da Bahia Em especial Salvador Alagoinhas Então Nápoles Teixeira de Freitas Vitória da Conquista Jiquiel Livramento Nossa Senhora Ipirá Serrolândia Ibotirama Cristópolis Luiz Eduardo Magalhães Santa Maria da Vitória Vamos dar uma ampliada aqui Temos previsão de chuva aqui para Ibititá Localidade de Valnei Ibipeba Lagoa do Leite Temos também previsão de chuva aqui para Alagoinhas Localidade de Edla Avelino Vamos ver agora a previsão por volta das 13 horas Temos bons volumes de chuva em grande parte da Bahia Tanto no oeste baiano como na parte central da Bahia E aqui em especial é o Nápoles Já está verdinho aqui E Ilhéus Salvador Alagoinhas Temos previsão de chuva aqui para Araçaz Catu Entre Rios Iambupe Temos também previsão de chuva aqui para Ibiassucê Localidade de Leandro Temos previsão de chuva aqui para Jacaraci Mortugaba Urandi Localidade aí de Luiz da Oliveira Temos também previsão de chuva aqui para Luiz Eduardo Magalhães Localidade aí de Alcemi Temos também previsão de chuva aí para Cocos Localidade aí de Idemar Temos previsão de chuva também aqui para Fazenda Breginho Localidade de Ildefonso Temos previsão de chuva aqui para Coribe Bom Jesus da Lapa Andaraí Seabra Wagner Ipupiara Temos previsão de chuva aqui para Serra Dourada Localidade de Almifagundes Temos previsão de chuva aqui também para Jaborandi Fazenda Vitorino Localidade aí de Joselito Vamos ver a previsão aqui por volta das 14 horas A chuva fica concentrada aqui no Oeste Baiano Em parte do centro da Bahia Em especial aqui a Lagoinha, Salvador, Ilhéus, Elnápolis e Teixeira de Freitas Temos previsão de chuva aqui para Irecê Lagoa Nova João Dourado Localidade aí do povoado Guanabara de Duval Também do povoado Gameleira de Nana Dourado Vamos ver agora a previsão por volta das 15 horas Temos bons volumes de chuva aqui nessa parte central da Bahia Nessa parte também em Alagoinha, Salvador, Jiquié, Ilhéus, Vitória da Conquista, Elnápolis e Teixeira de Freitas Vamos ver a previsão por volta das 16 horas Temos bons volumes de chuva aqui entre Ipirá, Jiquié, Ilhéus, Vitória da Conquista, Elnápolis e Teixeira de Freitas Vamos ver a previsão de chuva aqui por volta das 17 horas Temos previsão de chuva aqui para Elnápolis, Teixeira de Freitas, Ilhéus Essa porção próximo a Jiquié Temos também previsão de chuva aqui para Livramento de Nossa Senhora Santa Maria da Vitória Ampliando aqui o mapa, temos previsão de chuva aqui para Carinhanha Temos também previsão de chuva aqui para Caturama, localidade aí de Maria Por volta das 18 horas, vamos ver aqui a previsão A chuva se concentra aqui entre Vitória da Conquista e Ilhéus Por volta das 19 horas, a chuva se concentra ainda entre Ilhéus e Vitória da Conquista Por volta das 20 horas, a chuva fica concentrada entre Elnápolis e Vitória da Conquista Por volta das 21 horas, praticamente fica sem previsão de chuva na Bahia Vamos ver as 22 horas Opa, aí temos bons volumes de chuva aqui Santa Maria da Vitória, Ibotirama, Serrolândia E nessa porção aqui é Anagé, Aracatu, Tanhaçu, Pedras, Iramaia, Macionido Souza, Ibiquera, Iassu, Itaberaba, Rui Barbosa, Putinga, Wagner, São Francisco do Conde, Salvador, Itacaré, Ilhéus Vamos ver agora a previsão por volta das 23 horas Opa, aumenta mais o volume de chuva, as chuvas intensas Quando você vê esses mapas coloridos, as chuvas intensas Olha só o litoral baiano como está aqui a umidade carregada Principalmente em Salvador, com risco de deslizamento e alagamentos Ilhéus, Vitória da Conquista, Serrolândia, Ibotirama, Cristópolis, Santa Maria da Vitória Dando uma ampliada aqui, temos previsão de chuva aqui para Presidente Jânio Quadros Fazenda Paraíba, localidade do Zeca Amplindo aqui o mapa, temos previsão de chuva aqui para Eu peço a vocês pessoal que compartilhem o vídeo em suas redes sociais Para juntos nós alcançarmos aí os 50 mil inscritos Obrigado aí pela atenção de vocês e até o próximo vídeo